Bom dia, agradeço a vossa presença, vamos iniciar a sessão desta manhã sobre o nosso coloquio de ciência e gráfica em Portugal, vamos fazê-lo com três intervenções, a primeira com os dentais sobre o estudo do género, portanto que vai, de alguma forma, permitir-nos continuar a explorar a linha de discussão que estávamos à tarde. Bom, bom dia, deixem-me começar por dizer uma coisa, uma das coisas que provavelmente não se deve dizer. O meu grande objetivo ao apresentar hoje aqui este caso do GBAI é ouvir-vos a vocês, com toda a franqueza. Porquê? Porque o que obviamente não me tira o dever de cumprir galhardamente a minha missão, que é justamente explicar o que está na minha cabeça acerca deste caso. Mas com franqueza, temos discutido entre nós e em outras circunstâncias várias vezes o caso do GBAI, já não pude apresentar em outras circunstâncias, com toda a sinceridade, tem muita sinceridade, estou a precisar de algum eco vindo daí e, portanto, não é por lisonja nem por facilitismo, que digo o que disse. Tenho muito interesse em que possam dizer e comentar sobre isso, porque foi, para além de mais, um estudo que muito me entusiasmou, por várias razões. Lendo perfeitamente quando é que pensei que o GBAI precisava de ser estudado. Foi no final de algumas provas de doutoramento, não perfeitamente, mas agora não tenho certeza qual foi a circunstância, mas foi no final de algumas provas, ali, ou na congregação, ali na sala dos capelos, que, num contexto de discussão sobre, enfim, as instituições relevantes do século XX português, em termos económicos, me pareceu, e eu que era Presidente do Júri, até disse isso no fim, em voz alta, me pareceu que havia um caso que merecia apenas ser estudado pelo seu significado, que era exatamente isto. Não nego que há, também, motivações do homem pessoal. Uma delas é que, como sabem, o grande mentor dos Rebeiros, em Cravinho, foi professor, na nossa oportunidade, foi meu professor, no livro de Juntal, no livro de Pásco, provavelmente, e, evidentemente, que é alguém cujo pensamento sempre tem, intelectualmente, intelectualmente, mas também, pessoalmente, interessado, e tem de ser procurado acompanhado. O GBEI foi criado, formalmente, em julho, julho, 6 de julho de 1973, por um secretário de Estado, de que só os bem informados reterão o nome, Ernst dos Santos. Sendo certo, aqui é, houve secretário de Estado anterior, Rogério Martins, esse, sim, bem conhecido, nos nossos debates, que, na verdade, cá, responde a transversalidade, isto é, a viabilização política deste GBEI. Mas porquê que, afinal, há aqui estes dois tempos não muito coincidentes? Exatamente, porque o GBEI já vinha, já existia como autonomização do chamado grupo de estudos do ganhamento de planeamento do Ministério da Indústria, e já vinha, justamente, através da ação de quem o criou, de quem o concebeu, de quem o desenvolveu, de quem o desenvolveu, de quem o institui, de Agravina. Agravina é, obviamente, o homem do GBEI, e é onde, porventura, se plasma, na história do GBEI, muito do pensamento inicial, estrutural, do Ex-Negra Vinho. Porquê que é assim? Porque, como disse o próprio Ex-Negra Vinho, no texto que escreveu para aquele livro, já ontem aqui citado, que o Jorge Braga Nasset coordenou, o GBEI fazia, na verdade, parte, e tinha até que ser entendido, como parte do que o Ex-Negra Vinho chama a ecologia do planeamento do Estado Novo e daquele período, porque, como bem se sabe, a administração pública, e não é preciso dizer para os... é preciso dizer, é preciso dizer que o GBEI, o grupo de estudos básicos da economia industrial, existia no quadro da Secretaria de Estado e Indústria, isto é, existia no quadro da Tecnostrutura da Administração do Brasil. E bem se sabe que, sobretudo, a partir de determinado momento, os gabinetes de estudo, os gabinetes de planeamento, dentro dos Ministérios, foram particularmente significativos e muito da nossa tecnostrutura, do nosso pensamento económico de planeamento, de muitos, até que viemos encontrar na vida política em Portugal, nasceram, estiveram associados aí a esses gabinetes de planeamento que eram muito significativos. Portanto, essa ecologia de planeamento é muito significativa e é um dos dados da forma como uma periferia realmente constitui um pensamento económico estruturado e, bem ou mal, melhor ou pior, se estrutura e organiza. Evidentemente que há, aliás, analogias internacionais neste campo. Por exemplo, um dos interlocutores, dois dos interlocutores principais do GBAI, em determinado momento, foram duas conhecidas instituições francesas, o CEPREMAP, a Casa dos Regulacionistas Franceses, onde, na verdade, a teoria da regulação surgiu, já virou e se desenvolveu, que era o CEPREMAP, centro... não é bem-se a dizer... depois mudou de nome a sigla, ainda existe atualmente, mas correspondendo a uma outra designação... o Centro de Economia de Estudos de Planificação e Investigação Matemática aplicadas, mais ou menos assim, não é bem assim, mas é, obviamente. Assim como o CEPPE, o Centro de Estudos sobre Perspectiva Internacional, que eram também elas estruturas da administração pública francesa, de tal forma que o CEPPE ainda é, hoje, embora num outro quadro, uma daquelas coisas que os franceses inventam e que se chama Cristo do Mal, ainda é, de facto, uma estrutura muito poderosa, que ocupava um grande edifício ali nas proximidades da sede da Unesco e que, na verdade, corresponde a esse quadro que não é um quadro essencialmente universitário, é um quadro da administração pública e foi então aí que é também essa ligação e essa analogia que se pode fazer. Estas são as circunstâncias, portanto, de algo que surge no momento, ou que surge com particular vitalidade, no momento em que houve uma discussão inovadora sobre a política industrial, sobre a política económica em Portugal e que correspondeu, no governo do Marcelo Caetano, à chamada geração dos tecnocratas, não é, que quer na Secretaria de Estado, na Secretaria de Conselho, quer nesta ecologia de planeamento, iam, trouxeram a uma humanidade. E, evidentemente, que o Roger Martins, que está na indústria, era o homem que, vindo do pensamento, vindo de uma cultura alemã, vindo da indústria, veio, digamos, incentivar e viabilizar, politicamente, inovações como esta. Ora bem, mas porquê que, para além de circunstâncias pessoais que não devem contar para o efeito, porquê que faz sentido, porquê que fez sentido para nós, neste projeto, estudar o GBAI? Bom, exatamente porque, para além de toda a sua complexidade que a tinha, que a teve, o GBAI, pode dizer-se, é esse o pressuposto de partida, constitui realmente uma instância de pensamento económico próprio, estruturado, significativo, relevante, e que, justamente, e agora aqui vale a pena discutir se este é o excesso de entusiasmo do investigador que leva à sua hipótese para o campo que melhor quer ou não, mas que, na verdade, nasce, no meu entender, nasce da capacidade de formular de si um problema económico. Ou seja, estamos aqui perante, acho eu, a verificação daquelas duas características ou condições que, de alguma maneira, podem ajudar a qualificar o GBAI. É uma estrutura de pensamento económico que pensa em termos holístas e que pensa de forma subdeterminada, isto é, a partir das circunstâncias de uma, enfim, para usar aqui palavras caras, de uma formação social concreta que é Portugal, que é Portugal naquelas circunstâncias, e numa circunstância muito precisa de uma sociedade que, por um lado, está bloqueada no seu desenvolvimento, não porque não estivesse a crescer, mas porque, evidentemente, não estavam constituídos. Os mecanismos essenciais que formam uma economia enquanto sistema de relações que lhe disse sustentabilidade, isto é, tudo era demasiado insular, tudo era demasiado pequeno e de volta de escada, diria o Freire Dias, mas tudo era também demasiado insular do ponto de vista daquilo que, de alguma forma, se destacava. Isto é, podia haver uma grande indústria e havia, uma indústria de base e pesada, mas não havia relações interindustriais que constituíssem um tecido económico industrial, multissetorial, espalhado no país, que desenvolvessem de si relações típicas de qualquer economia industrial, que, por definição, têm especialização, têm pilares, mas, sobretudo, têm internações. E, evidentemente, muito menos havia o outro tipo de internações fundamentais, que é entre a indústria, o sistema económico e a sociedade através do sistema de emprego e através da repartição do rendimento. E, portanto, esta sociedade bloqueada carecia, bloqueada, porém desconhecida. Isto é, não havia informação básica suminada. Dizia-se, ou quem sou eu para dizer isto, mas dizia-se, esse era, obviamente, uma falha essencial. Por isso, o GBAI se chamava exatamente assim Grupo de Estudos Básicos de Economia Industrial. que há. E, portanto, estão a ver, à partida, há aqui uma conjugação de meias de circunstâncias que são, realmente, quais serão negativas. Uma liderança intelectual e organizacional muito forte, constituída pelo Luiz Necraví, não vale a pena aqui gastar muitas palavras, porque todas elas, na verdade, seriam insuficientes para descrever como o facto de se exibiria-se indiscutivelmente esse, pois foi aqui sempre aquela boa questão da relação entre o que significa uma circunstância, uma ação individual e as questões coletivas. Havia isso, havia uma viabilização política e ali aconteceu, e que, na verdade, foi muito curta, não é? Foi uma janela muito pequena entre, vamos supor, para dizer isto da forma imprecisa que deve ser dito, porque aquela data daquele despacho não significa nada, entre o início da década de 70 e poucos anos depois. É certo que poucos anos depois aconteceu uma questão essencial, e, portanto, transformou tudo do ponto de vista dos significados em meio da sua inserção na própria administração, mas, enfim, tínhamos, estava eu a dizer, uma sociedade bloqueada que, no entanto, estava a ser confrontada com uma questão absolutamente essencial, que vai transformar tudo, deixa-me ver se eu cito aqui e, o que o Jair Jair Cravinho me dizia na entrevista longa e excelente que tivemos com ele, que era, e essa transformação era o que tinha a ver com o acordo comercial, com o mercado. E, naturalmente, tudo se ia transformar e tudo ia ser sujeito a profundas tensões. Portanto, uma sociedade bloqueada que precisa de ser interpretada em termos holísticos e, na verdade, dizia-me também o Jair Jair Cravinho na sua, na tal entrevista que estou a citar, mas agora queria relembrar o que ele dizia sobre o acordo comercial. ele dizia, concretamente, o acordo iria mudar muito a estrutura da economia e com o processo regulatório assentado em duas peças fundamentais, o acontecimento industrial e os salários. estudamos isso, naturalmente. Mas, portanto, aqui, publicamente, tem de ser pensado em termos que são os termos de uma industrialização que supera essa insularidade de que vínhamos fazendo, que vinha caracterizando a economia portuguesa, mas também que resolvesse outros problemas. E eu queria, justamente, citar, igualmente, aquilo que, ainda hoje em Cravinho, nos dizia quando, para significar essa preocupação holística global. Ele dizia, do ponto de vista estrutural, o processo de produção deve ser encarado conjuntamente com a distribuição. A questão de radeira consistia em compreender o processo de formação e distribuição de rendimentos. E eu creio que isto exemplifica... Mas, agora, deixa-me, ainda, acrescentar o que o José Amado da Silva, eu entrevistei, hoje em Cravinho, o Félix Ribeiro, o Lindo Fernandes, o José Amado da Silva, o Lamento Pimpão e o Mano Branco. Evidentemente, foi uma escolha, acho que uma escolha foi... Não sei se foi a mesma escolha, foi, certamente, havia aqui novos absolutamente incontroláveis para isso. Bom, ainda dizer que está, ainda, completo, impor convoltar esse conjunto de entrevistas, porque tenho vindo, sucessivamente, em múltiplas circunstâncias, a falar com o Engenho Cravinho. Por exemplo, ainda na última vez, que falei mais longamente com ele, sobre ele com isto, dizia, não se esqueça, tente lá entrevistar também o Rui Sérgio, que foi um homem absolutamente fundamental. Bom, o Rui Sérgio, não sei se, para quem não o conheça, e eu conheço pouco, foi... Enfim, era um daqueles homens, vamos dizer, o Rui Sérgio Cravinho, que resolvia todos os grandes problemas de planeamento, eu resolvia com um texto de duas ou três páginas. Por exemplo, não sei se foi o último, mas já fora disso, quando o Rui Sérgio Cravinho foi ministro do planeamento, do equipamento, chamou-lhe para lhe dizer, olha, há aqui uma coisa de pura, estuda isto, era o Alqueva, e dizia-lhe, passadas umas semanas, ele lá me entregou três, quatro páginas sobre o assunto, que relacionava tudo. Para melhor dizer, está ainda um bocadinho, gostaria ainda de completar algumas destas entrevistas, e gostaria de entrevistar o Rui Sérgio, mas cuja obra escrita é menor, assim como gostaria de entrevistar o Manuel Santos e o próprio Eduardo Ferro Rodrigues, com quem já várias vezes combinei uma entrevista, de forma sempre muito simpática da parte dele, mas para a qual, na verdade, por boas razões que se conheça, nunca, para quem não sabe, o Eduardo Ferro Rodrigues, está aqui quem passa para saber, que foi um dos investigadores mais públicos que hoje é bem, juntamente com o Félix e com o Lindo Fernandes, é o atual Presidente da Assembleia da República em Portugal. Mas estava a dizer, uma visão subdeterminada, quer dizer, uma capacidade muito clara de formular o problema económico a partir das circunstâncias de Portugal e de o fazer dessa forma holista que quis exemplificar com a questão da distribuição do Rui Sérgio. Por isso mesmo, mas claro, o GBAI tinha uma matriz identitária fundamental, que era a criação, justamente nesse país que se desconhecia e que estava sujeito, por um lado, a uma grande, a um bocadinho de passes no seu desenvolvimento, que estava sob efeitos nunca sentidos em Portugal como esses que resolviam. E, na verdade, era talvez aquilo que podemos dizer que seria nesses inícios de 70. Mas, combinando o que vinha da década anterior, era, no fundo, a definição da nova condição periférica portuguesa no quadro europeu, porque é aí que ela se vem a confundir, e que, de um ponto de vista, constitui a sua circunstância de hoje. Estava a dizer, então, que nesse quadro uma questão essencial é realmente a criação de informação. E, como sabem, uma das tarefas básicas é a criação de informação em todos os aspectos, nos consumos de energia, na informação sobre os principais setores industriais, e depois de um instrumento básico, fundamental, que foram as matrizes interindustriais. As matrizes interindustriais que foram declinadas depois em vários tipos de matriz, a matriz de exportador, a matriz regional, e até, na fase final do GBAI, a matriz de rendimentos com inscrição à escala regional. Quanto tempo? A matriz de rendimentos com inscrição à escala regional. Muito bem. Portanto, essa criação de informação foi, na verdade, creio eu, essa matriz fundamental. Eu, para forma, enfim, mais estruturada, procurei, justamente, sintetizar o que o GBAI significava, ou a leitura que quero propor do GBAI em cinco tópicos fundamentais. O primeiro, já me referi a ele em parte, tem a ver com o facto de ele ser parte, nas circunstâncias que há bocado disse, do tal ecossistema de planeamento, para usar a expressão do engenheiro crítico. Mas depois, o facto de dentro desse sistema de planeamento, se ter criado algo para o GBAI que não era integralmente, ou do que não era de forma tão significativa, porventura, o papel de outras instituições desse ecossistema, que era, de facto, o de ser um advisor, um advisor da decisão política e um advisor muito próximo. Essa foi a sua primeira matriz identitária. A segunda tinha a ver, justamente, com o facto, também já referi, dos impasses da economia portuguesa nesse período, que, aliás, se repercutiriam para além do... depois do próprio 25 de Abril, sendo que aí a grande mudança é o que também já referi, do acordo com o mercado comum. A terceira é esta, também já referida, de criação de informação, isto é, do facto que atribuo ao GBAI, espero que com suficiente pertinência, de ser uma entidade que procurava conhecer substantivamente a economia, conhecer substantivamente Portugal, os problemas económicos, e assim formular e assim definir a sua atividade. Isto é algo que é contrastante com outras circunstâncias, daquelas que discutimos aqui ontem, em que, na verdade, instâncias de pensamento económico em Portugal se constituem mais para serem entidades de recepção em Portugal, de transmissão em Portugal, de lógicas que são lógicas políticas, é certo, mas também lógicas de entendimento da economia e das sociedades, que são prévias a qualquer ativo. Isto é, em que não é um problema económico como ponto de partida, mas é exatamente a prescrição que se pretende fazer. depois, e em quarto lugar, na verdade, há palavras que às vezes valem pouco, e há palavras que em determinadas circunstâncias são absolutamente essenciais. E esta quarta característica, que aliás cito, das entrevistas que tivemos, é que estava aqui uma visão estrutural e sistémica. Isto é dito, mais uma vez, depois em Cravinho, o que tínhamos era o que ele dizia, deixa eu citar, não me interessava muito pela conjuntura. Parti, e esta afirmação é tanto de convicção para a aventura quanto de pragmatismo, porque ela crescente, porque parti do princípio que a liberdade para pensar era muito limitada. O que me interessava eram as transformações estruturais, o planeamento de médio e longo prazo, o investimento e a produtividade, enquanto referencial para avaliar o sucesso das políticas. A questão fundamental era a transformação estrutural. Preparar e avaliar políticas públicas do ponto de vista económico numa perspectiva estrutural e sistémica. Esta é, porventura, a marca conceptual e uma marca que não é difícil encontrar depois no plano de atividades, nas publicações, nas realizações, nos grupos, que dentro do GBAI... Que dentro do GBAI... Acabei de ver uma granha de texto para que esta situação está mal atribuída. naquilo que, na realidade, vem constituir a atividade do GBAI. Portanto, uma visão estrutural e sistémica em que o objetivo era, evidentemente, dois minutos. E chega-me porque eu quero falar apenas de um último ponto, que, aliás, é o meu quinto destes cinco pontos, que é uma das coisas que, no quadro deste projeto e pelas razões que ontem, em várias circunstâncias, em que estiveram em discussão, foi muito no nosso interesse. Foi relacionamento internacional. Ou seja, eu creio que se pode dizer, sem excesso de entusiasmo do investigador que está a estudar o caso, que se pode dizer que, para além de todas aquelas características que definiram o GBAI, houve esta boa tradicional que foi ser uma instância a partir da qual, e em vista da forma como o problema económico, deixa-me usar esta expressão para ser rápido, era formulado em Portugal, desencadear e desencadear por escolha, por afinidade eletiva, se me permita usar o nosso chavão, desencadear um intenso processo de relacionamento internacional. Que começou no quadro da OCDE, o Agência Cravinho dizia, o GBAI teve desde a origem um bom relacionamento internacional que se agenciava através da OCDE. O GBAI foi um bom cliente da OCDE, que tinha um programa de assistência técnica a Portugal, pagava viagens, contratava consultores. Mas o que é mais interessante é que esse é um pano dentro do qual, um pano de fundo dentro do qual, o GBAI vai escolher, digamos assim, as suas relações. Que foram muitas. Com o Banco Mundial, com a OCDE, com o MIT, mais tarde, a propósito do que a vida do Banco Mundial nos vai introduzir no GBAI das questões regionais, com agentes das questões regionais francesas, desde Corridis a outros, e que, finalmente, bom, evidentemente, deixa-me citar de novo, foi o Bela Maldassa e as questões da potência efetiva, que, obviamente, eram centrais para a discussão portuguesa, nessa altura, outra das grandes componentes, para dar, porque, com isto, quero dar conta, e finalizo, realmente, do largo campo do relacionamento com o GBAI, e, sobretudo, é isso que eu quero enfatizar, o facto de essas escolhas se fazerem de forma muito apropriada em função do Programa de Trabalhos e do Programa de Investigação, que era o próprio GBAI. Aliás, o Eduardo Silva, mas não vou procurar outra citação, dizia isso mesmo. Bom, o que nós fazíamos era, digamos, definir os problemas aqui e procurar, onde melhor esse assunto fosse estudado. E, portanto, podia ser, no caso dele, na Holanda e na Alemanha, como podia ser na América, como podia ser nessas outras instâncias, sendo que, como disse, no fim, o caso daqueles centros franceses foi muito importante. Vou terminar com isto, porque é a tal citação do Instituto Inglaterra. antes disso, e isso é o SEBREMAP e o CPI, antes disso houve três personalidades muito diferentes que me influenciaram. Barnum e Suíze, Galbraith, entraram na minha vida nos Estados Unidos, visto que aí, quando se tratava de organização industrial, isso fazia sem sentido lato, e incentivava a organização de ideias próprias. Ao repostar Portugal com esta base e aproveitando estudos de especialização industrial, Andréis devia ou não fazer uma espécie de híbrido a partir desse triângulo. Barnum, Suíze e Galbraith e da Escola de Organização. Mas acabei por aplicar dessa ideia que cada um... dessa ideia que... porque cada um podia ter interesse pessoal, mas não institucional. E por quê? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque criava um novo foco, para o qual não tínhamos suficiente experiência, nem garantia de continuidade no curso. Em segundo lugar, porque pensávamos que isso nos levaria para uma situação em que a produção de um trabalho sério, nesse campo, sustentaria imensas objeções públicas. É bom, eu dizer isto porque eu também a enquadrar aquelas que certamente foram as traduções que esta iniciativa tendo... com que teve que se confrontar em função dos limites, que eram também óbvios. Pronto, aqui, Ana. Ok, obrigada.